Mãe, obrigado pelo que fizeste a mim Quantas vezes tu ficaste sem dormir Esperando até a hora de eu voltar Mãe, na verdade não sei como agradecer Pelo menos uma frase vou dizer Eu te amo, amo, amo pra valer Mãe, não existe nesse mundo nada igual Do que ter o seu carinho maternal Eu me sinto uma criança em suas mãos Deus te abençoe e te dê saúde e paz Que seus dias nesse mundo tenham paz Eu te amo, para mim tu és demais Mãe, talvez eu nunca tenha me expressado desta forma Da forma que eu vou falar agora uma frase Que é a única que eu encontrei que encaixava bem Nessa canção Não precisava dizer, pois tu sabes Que essa frase é verdadeira E nesse seu dia eu quero Que Deus insere essas palavras no meu coração para você E no seu também A frase é Eu te amo Eu realmente te amo Parabéns Mãe, mãe Não existe nesse mundo nada igual Do que ter o seu carinho maternal Eu me sinto uma criança em suas mãos Deus, 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 Deus Te abençoe e te dê saúde e paz Que seus dias nesse mundo tenham paz Eu te amo Parabéns Tu és demais Obrigado, mãe Que seu dia seja abençoado Não só você Mas todas as mãos Parabéns 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 Te amo, mãe Parabéns 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 Parabéns